Sábado de limpeza nas praias. Voluntários se reuniram para reduzir os danos ambientais das manchas de óleo aqui na capital. Quem acompanha este movimento e traz os detalhes pra gente é o nosso repórter Bruno Cavalcante. Boa tarde, Bruno. Oi, pessoal. Boa tarde pra todo mundo. A gente está aqui na praia da Cinelândia, uma das praias que foram afetadas com as manchas de óleo. E os voluntários chegaram logo cedo. E a gente pode ver isso. Vou pedir pro cinegrafista Cleones mostrar. Os voluntários aqui limpando a praia. Esses voluntários que chegaram por volta das sete e meia da manhã e estão limpando essa parte aqui da praia da Cinelândia. Eles pretendem ficar aqui até o fim da tarde. Vou conversar aqui com o representante do movimento Praia Limpa, que é o Luan. Luan, boa tarde pra vocês. Desde a semana passada, vocês estão fazendo essa parte de vocês, colaborando pra tirar essas manchas aqui da praia da Cinelândia. Então, estamos diante de um momento estável, onde os pareceres que são emitidos, infelizmente, acabam se moldando com o passar do tempo. A praia acaba ficando limpa e, consequentemente, são emitidas notas que acabam sendo contraditórias. Nesse momento, nós temos voluntários que estão aqui, estão disponíveis pra poder fazer a limpeza através da mobilização que fizemos inicialmente. É necessário que todos estejam munidos de EPI, até porque não estamos com EPI suficientes. As doações que foram entregas a nós não foram suficientes para conseguir munir todo mundo. Então, é necessário que, caso vocês possuam, venham com a luva, venham com a máscara, até porque o óleo que estamos entrando em contato é contaminante. Aproveitando esse engancho que o Luan falou aqui desses materiais, né, da luva, da bota, a Secretaria do Meio Ambiente do Município também está aqui, está doando alguns materiais. Eu vou conversar aqui agora com o secretário, o secretário Alan Lemos. Secretário, quais são esses materiais que vocês estão doando aqui para os voluntários? Na verdade, é importante, primeiro, frisar a importância do voluntariado em uma ação desse tipo. Então, nós vemos com muita satisfação que movimentos como o Praia Limpe estejam aderindo à limpeza das praias, porque é uma necessidade, a gente tem falado isso já há muito tempo, que o mais importante precaução, o mais importante medida agora é acelerar a limpeza. E aí, todos os órgãos ambientais envolvidos, o IBAMA, a ADEMA e a Secretaria do Meio Ambiente têm apoiado ações desse tipo e a gente recebeu na semana uma doação no processo com a ADEMA. E estamos aqui distribuindo um kit que envolve a luva, a bota e a máscara, que é o equipamento mínimo necessário para uma limpeza relativamente segura. Nós estamos também orientando a forma correta de fazer o recolhimento desse óleo na menor intensidade possível, ou seja, trazendo praticamente óleo e deixando areia no local onde ela deve ficar. E, principalmente, como acondicionar esse óleo após ser coletado para que ele seja feito de forma segura. Secretário, aproveitando a presença aqui do senhor, como é que está a situação das praias em Aracaju? Aracaju, os aproximadamente 22 quilômetros de praia que nós temos, estão sendo monitorados diariamente. Nós estamos fazendo um mapa situacional. Acabe a Secretaria Municipal do Meio Ambiente fazer o monitoramento e a limpeza. Os outros órgãos envolvidos, o IBAMA e a ADEMA, têm tarefas diferentes. Mas, com relação às praias de Aracaju, o processo de limpeza tem sido continuado. O que ocorre é que há esse retorno de óleo. Não é possível identificar com clareza se é óleo novo ou se é óleo retornado. Provavelmente, óleo retornado, ou de uma praia mais ao norte, que não limpa, vem pra cá. E a gente tem a seguinte situação. Com relação à qualidade da água pra bão, né, habilidade, a ADEMA tem emitido boletins, ou tinha emitido boletins até a última quinta-feira, atestando que a água pra um determinado tipo de contaminação está ok. Há uma discussão técnica sobre isso, que deve ser elucidada na próxima semana, qual o tipo de análise a ser feita na água. Mas o importante é o seguinte, a recomendação que a gente tem dada é evitar. Evitar o banho, aqueles que venham, que façam com a maior segurança possível. Muito obrigado por sua participação. Então, está aí o recado do movimento Praia Limpa. A gente segue no estúdio. Obrigada, Bruno Cavalcante. Lembrando que o Ministério Público Estadual orienta que as pessoas evitem contato com a água das praias. A Universidade Federal de Sergipe vai realizar análises para verificar o nível de toxicidade da água sobre a pele das pessoas e também o impacto da água contaminada em peixes e crustáceos. O resultado das análises ficam prontos em aproximadamente 10 dias.